Música Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, motivo de muita alegria poder falar desses 40 dias de milagre. Sou o pastor Damião, da congregação do Recanto Verde, motivo de alegria poder falar sobre milagre não tem limite. Milagre é algo extraordinário na vida das pessoas. Para nós viver milagre, eu vou entrar no texto bíblico que fala aqui em 2 Reis capítulo 4, o verso 6. Quando aquela viúva, ela estava passando um momento tão difícil, porque os credores queriam levar o filho dela embora. Mas é algo tremendo o que aconteceu. Ela procurou um profeta, ela procurou um homem de Deus e o homem de Deus deu um conselho para ela. O que você tem na sua casa? E ela falou, eu tenho uma botija de azeite. Isso foi o suficiente para acontecer o milagre. Mas o que eu quero dizer para vocês que vai me assistir, eu quero falar para vocês que estão me assistindo nesse exato momento, que o milagre não pode ter limite. O milagre tem que viver dia após dia esses milagres sobre a nossa vida. É algo tremendo. Ela presta ali as vasilhas dos vizinhos. Um ponto que eu gosto de sempre falar, essa mulher, ela tinha muita amizade, porque os vizinhos emprestou os vasos, as vasilhas para ela encher de azeite. Mas o interessante é que o milagre estava acontecendo. Até o momento que ela fala para o filho dela trazer mais uma vasilha e naquele momento o que acontece não tem mais vasilha. E muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim, será que para Deus tem limite do milagre? Jamais. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele continua operando o milagre em nossas vidas. Quando nós cremos de todo o coração. Pastor, como eu vou viver um milagre na minha vida? Você vai viver um milagre na tua vida quando você crer de todo o teu coração. Isso é muito importante. Porque aquela mulher, ela não teve dúvida. Quando o homem de Deus foi falar através da palavra do Senhor com ela, automaticamente ela obedeceu a voz do Senhor. E naquele momento que ela obedeceu a voz do Senhor, Deus começa a multiplicar o azeite sobre a casa dela. E ali com aquela azeite, ela pôde vender e pagar a conta e viver ainda do resto. Isso foi maravilhoso. Mas o que eu quero entrar, se tivesse mais vasilha, tinha mais milagre. Deus continua operando milagre. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu creio que quando você compartilhar ou dar um like, alguma pessoa da tua família vai estar assistindo e vai ser tocado. Porque o nosso Jesus não tem limite para os milagres. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. É o que Deus irá fazer na sua vida.